Estamos aqui em Vargem Grande Paulista na festa de 1º de maio com Paula Matos. Paula Matos, boa noite. Boa noite, gente. Prazer estar aqui nessa festa linda. 1º de maio de trabalhador. Quero parabenizar a todos os trabalhadores e agradecer a prefeitura, ao prefeito, né? Por estar presente numa festa tão maravilhosa como essa. E são quantos anos de carreira? Em janeiro desse ano fez três anos, né? Rodando com equipe, com banda. Três anos de carreira, graças a Deus, rodando o Brasil inteiro. E sexta-feira agora, dia 3, tem música nova, lançamento com Lucas Lou, com música 500 metros. Então não percam, o clipe tá limpo também. Muitas novidades pra esse ano. Dá um trechinho pra gente desse lançamento novo, né? Que com certeza vai estar estourando em todas as rádios e no Brasil inteirinho. Com certeza. É assim, ó. Ah, se eu errei foi por amor. Se exagerei foi por amor. Vê cada um pra cada lado. É muito sofrimento por metro quadrado. Ai, 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 ai. É muito sofrimento por metro quadrado. Não percam 500 metros. Valeu! Isso aí. E agora uma mensagem, né? Pra todos os trabalhadores também. Nesse dia do trabalhador, 1º de maio. Quero parabenizar todos os trabalhadores, né? Cada um na sua profissão. E que estiveram aqui presentes na festa. Parabenizar todos, independente de onde se é de Vargem Paulista, se é da região de São Paulo. Então quero parabenizar todos vocês. Desejar muita saúde, muita prosperidade, muita paz. E que vocês realizem todos os seus sonhos. Um beijo grande. Obrigado, Paulo Matos. Muito sucesso. Obrigada, obrigada.